Oi, aqui é Suzana Lira, diretora do filme Torre das Donzelas. Esse filme foi feito para lembrar, para que não se repita, um momento da história do Brasil muito bárbaro e cruel, que foi a ditadura militar. Eu fiquei presa 17 meses. Eu ia e voltava para a torre, fiquei muito tempo sozinha, meses. Esse filme fala sobre o ponto de vista das mulheres que lutaram pela democracia no Brasil e os horrores que elas sofreram. Mas também é um filme que fala sobre amizade, superação e a importância de nós estarmos ao lado de pessoas que a gente confia e que têm valores parecidos com o nosso no momento de luta e dificuldade. Nós éramos muito risonhas. Uma cena muito importante no filme, que é uma cena onde elas recebem um baú com vestidos de luxo e elas ficam muito tristes porque elas estavam esperando livros e chegam aqueles vestidos que parecem de uma inutilidade enorme para quem está preso. A gente falou, bom, os vestidos passaram, eles deixaram chegar até aqui. Vamos usar. Claro. Claro. E daí depois que a gente pôs o vestido, a gente falou, e agora? Agora a gente vai desfilar. Elas, no meio de uma prisão, sem poder sair de casa, no isolamento, conseguiram se reconstruir ali e conseguiram fazer daquele espaço um espaço de construção e de renascimento. Nós mudamos completamente o controle do tempo e do espaço. A gente tem que transformar esses horrores, essa pressão, essa censura, esse conservadorismo que insiste em querer se impor à nossa liberdade conquistada duras penas, mas que a gente tem que transformar isso num momento de reinvenção para nós mesmos. É preciso não ter medo, é preciso ter a coragem de dizer. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.